Sobre a programação, a gente conversa agora com a Zenádia, ela que vai nos trazer detalhes. O que vai ter esse dia? Nós teremos o lançamento do livro O Grito Vermelho, do Bruno Godói, em parceria com a Faculdade Unicef Interativo. E o espetáculo, o Papel Roxo da Maçã, com o grupo Iepoca de Belo Horizonte, aonde que eles abordarão a importância de literatura no mundo educacional, no mundo estudantil, e onde que os professores da Rede Municipal já fizeram a inscrição e nós já estamos com a lotação fechada. E contamos com a participação de todos. O público-alvo, então, são professores? Professores da Rede Municipal da Educação, por ser um projeto institucional da Secretaria Municipal da Educação. Ok, Zenádia, obrigada pelas informações. Amarilis Pequeno para o Jornal Candidés.